Música Antes de me despedir, eu sou o sandista mais bom, o meu pedido final Antes de me despedir, eu sou o sandista mais bom, o meu pedido final Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar O povo foi feito de samba, de samba pra gente salvar Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar O povo foi feito de samba, de samba pra gente salvar De samba pra gente salvar O povo foi feito de samba, de samba pra gente salvar Isso aí eu sou como é eterno Parece isso que eu tô no meio Mas eu sou de fantasia É o sol que eu queria Ela jurou antes de ir lá E os fortes que eu vou confiar Ela chorou um pouco de merda E ela me sentiu Eu tenho um cheiro Ela jurou que estava ali Mas chegou, acabou E eu não desculou E eu chorei, na avenida eu chorei Não pensei que mentia A cabra acha que eu tô no meio Mas chegou, acabou E eu não desculou E eu chorei, na avenida eu chorei Não pensei que mentia A cabra acha que eu tô no meio Não pensei que mentia A cabra acha que eu tô no meio Não pensei que mentia A cabra acha que eu tô no meio É só pode Oh, quanta mentira se morrer A doceão Desinfluzismo Vitor Sura Pode parar Com essa ideia de representação Os bastidores Se fecharam Se a desilusão é mentira, é mentira Eita, cara, honesta, equilíbrio da felicidade Contra a mel e a boca E não há, depois de assaltar o que será E agora é isso, se eu te disse Vou deixar cor de voar Com um raio de luz e o sol voltar a brigar Isso é favor e vejo o rote do olhar Com um raio de luz e o sol voltar a brigar Isso é favor e vejo o rote do olhar